Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje é domingo e então hoje, como já vem sendo hábito, vou mostrar-vos o que usei durante a semana de géis duches, de body sprays e os cheirinhos mesmo, os perfumes. Então, vamos começar aqui. Usei dois géis de banho da Apivita. Podem comprar na My Pharma Spot, por exemplo. Este é o Tonic Mountain Tea, que é assim muito refrescante, chá verde, e o Refreshing Fig, que é mesmo cheirinha figo, folhas verdes de figo. Portanto, dois aqui que eu adoro. São embalagens de 250 ml e custam cerca de 6,90, 7 e pouco, 8, anda por aí sim. Anda por estes valores, às vezes depende do cheiro também que escolham. Não tem o mesmo preço, todos os cheirinhos não têm o mesmo preço, ok? Varia assim um pouquinho, é uma questão às vezes de 1 euro ou assim. Portanto, estes dois da Apivita, uma marca grega que eu aconselho muito. Utilizei também da Douglas Home Spa, da gama Home Spa, utilizei o Frangipani e hibiscos, que é assim maravilhoso, divinal, lembra praia, sol, tudo o que se quer. Apesar desta semana ter estado assim, há alguns dias terem estado assim mais nublados, não é? Mas vai melhorar agora para esta semana. Portanto, começam a apetecer estes cheirinhos. O Beauty of Havaí é dos meus preferidos, mesmo da Douglas. Utilizei da Rituals, o Ritual of Ayurveda, a mousse, a mousse de duche do Ritual of Ayurveda. É assim um cheirinho floral, rosas, como se tivesse assim num banho de rosas orientais, não são aquelas rosas muito frescas, assim não. Nem muito floral, é floral, mas não é excessivamente floral, é assim, tem um toque oriental aqui o Ritual of Ayurveda. Depois, utilizei dois da Zara, Amalfi Sunray e utilizei também o Water Lily Tea Dress. O meu preferido entre estes dois é mesmo o Amalfi Sunray. Para quem, isto também tem perfume, portanto, e para quem gosta de perfumes, coisas mais cítricos, sabem, que não tenham aqueles toques de baunilha nem doce, o Amalfi Sunray, digo-vos, é um perfume excelente. Eu estou a pensar, comprá-lo até agora para o verão, estou a pensar, mandá-lo vir da Zara. Ele custa cerca, eu penso que é R$ 25,90, os 100 ml, portanto, é da colaboração da Zara com a de João Malone. Portanto, Amalfi Sunray, assim, limonado, cítrico, maravilhoso, um toquinho de laranja também, muito bom mesmo, portanto, estes dois. E depois, utilizei também, hoje, aqui, o da Organic Shop, o Tangerina e Mango. Manga, portanto, Tangerina e Mango, portanto, manga e Tangerina. Maravilhoso cheirinho. Para mim, ainda podia ser mais intenso. Eu gosto dos cheios bem intensos, assim, quando são, assim, de Clementinas, Tangerinas, sabem, gosto, assim, bem intenso a laranja. Utilizei-o em conjunto com o meu spray do Body Shop de Satsuma, que gosto muito. Este tem um cheiro a laranja muito mais forte, muito mais evidente do que, aqui, por exemplo, esta espuma da Organic Shop. É isso que eu, quando eu digo, eu gosto imenso da Organic Shop, acho que é tudo ingredientes muito naturais. Nota-se que são ingredientes muito naturais. A única coisa mesmo é que podia só cheirar ainda mais a laranja. Portanto, aqui o spray cheira bem mais a laranja. E também o gel de duches mesmo, se comprarem no Body Shop do Satsuma, o cheiro a laranja ainda é mais a Clementinas. Portanto, ainda é mais forte. Portanto, eu estava à espera que este também fosse, assim, nesse género. Mas é muito energético, eu gosto muito dele. Faz um duches fantástico e um banho, também, se quiserem tomar banho de imersão com ele, também fica excelente. Depois, também do Body Shop, utilizei o Italian Summer Fig. Que é um cheiro muito parecido àquele perfume Filosicos da Diptyque. Muito parecido mesmo, um figo verde, folhas verdes de figo, adocicado ali na medida certa, com um bocadinho de coco. Portanto, maravilhoso. Utilizei também, de Alvarez Gomes, o da gama Fruit Tea Collection, o de baunilha. Que é também, assim, um floral baunilhado, suave. Não é muito, é mais floral do que, acho que, baunilhado. Apesar do nome ser baunilha. Mas é muito bom, portanto, aconselho-vos. Utilizei dois da gama Bee Beauty, do Ping Doce. Lemon Wood, este é o que tem limão e eucalipto. Chama-se Lemon Wood. Muito bom, gosto imenso o cheirinho a limão, um bocadinho amadeirado. Mas é um limão muito agradável mesmo. Acho que é daqueles que é para repetir mesmo o cheirinho a limão. E depois, outro aqui de ananás, que eles chamam, portanto, é o Pineapple. E que tem ananás e mandarina. Portanto, também estão a ver um estilo frutado muito agradável também. Vamos pôr aqui, assim. Deste lado, utilizei o Emerald Crush, da Victoria's Secret. Também um cheiro a pera, assim, doce. Bastante doce o cheirinho deste Emerald Crush. Comprei Nanotino. Custa cerca de 10, 11 euros. Anda por aí, assim. E, para terminar, utilizei os body sprays. Portanto, aqui, assim, utilizei também o Ritual of Ayurveda. Como utilizei a espuma, a mousse, não é? Utilizei também o spray. Tenho o spray por aqui. Já não tenho assim muito. Estes sprays custam cerca de 18 euros, mais ou menos. 50 mililitros. Não são, assim, muito, muito baratos para a quantidade, não é verdade? Mas são muito bons. Podem pôr no corpo, nas roupas, no cabelo, onde quiserem. Fica fantástico. Portanto, levam com vocês este cheirinho. Mesmo que depois ponham outro perfume, não tem qualquer problema. Ele fica delicado. O cheirinho, assim, neste caso, a rosas, assim, orientais. Portanto, muito bom. São, assim, rosas com um bocadinho de mel, sabem? É mesmo muito bom. Depois, vamos aos perfumes, então, que usei. Utilizei o True Leather, da Zara. Que é um perfume também que eu acho que é, assim, especial. Dizem que tem parecenças com Tom Foro. Eu penso que o Tom Foro se chama Tuscan Leather. Eu, por acaso, não o tenho. Portanto, não vos posso dizer a 100% se realmente é parecido. Quero mandar-o vir agora até de uma marca de perfumes similares. Ainda nem sei bem qual. Mas uma daquelas três que eu vos falo e que gosto bastante. Portanto, vou mandar vir o Tom Foro, que dizem que é parecido, então, com este, o True Leather, da Zara. É um perfume que vale a pena. É diferente. Tem uma nota de couro, mas não é uma nota de couro para o lado mais, assim, a cheirar mais... Não sei. Às vezes há perfumes que têm notas de couro que eu não gosto. Que parece que cheiram, assim, quase... Como é que eu ia dizer? Assim, mas até animal, não sei. Mesmo o couro. Não sei explicar. Mas não gosto desse tipo de couro. Mas este não. É adocicado também. Apesar de não ser um perfume que eu considero adocicado. Mas aqui a nota de couro está adocicada. Está muito bom este perfume da Zara. Vale muito a pena. Ele custa 15,90€. Mas digo-vos, vale muito a pena. O frasco é pesado. Nota-se que tem qualidade. Não só o líquido, o interior, o cheirinho, acho que tem bastante qualidade. Como também o frasco é de melhor qualidade. Utilizei Black Opium. O Black Opium da Yves Saint Laurent. A versão Eau de Parfum. Adoro. Tiveram uns dias, assim, por menos aqui na minha zona em que teve o céu todo muito cinzento. Então fui buscar um perfume um bocadinho mais adocicado, com notas de café. E lembrei-me do Black Opium. Portanto, aqui assim, maravilhoso. Também é um perfume que eu gosto muito. Quero ter sempre na minha coleção. Acho que é um perfume para adocicado. Para aquelas notas de café com baunilha, com uma parte floral. Este é também um dos que eu mais gosto. Apesar de ser um perfume que eu acho que é assim, mais pro-linear até. Não é um perfume que tenha, apesar de ser um Yves Saint Laurent. E eu achar que os perfumes de Saint Laurent são sempre maravilhosos. Este não é assim um perfume que tenha uma grande evolução nas notas. Vão quase o que sinto quando pulverizo. É a mesma coisa que sinto daí a uma hora ou duas, sabem? Mas não deixa de ser um perfume fantástico. Na minha pele tem boa fixação. Boa projeção. Portanto, não tenho nada a queixar-me aqui do Black Opium. Depois, utilizei também o Jaipur, o Jaipur Bracelete, ou de Parfum, da Boucheron. É um perfume também que é assim um perfume delicado. É assim um perfume floral, delicado. Se gostam do Miss Dior, por exemplo, vão gostar deste Jaipur. Se gostam desse género de perfumes, vão gostar deste Jaipur. É um perfume muito elegante. E muito bom agora para usar na primavera. Hoje, resolvi pôr aqui um perfume da Anique Gotal, La Violette. É um perfume assim, que tem notas bastante florais. É violeta, como o nome indica. Portanto, é um perfume assim que fica atalcado. Eu achei, eu misturei-o, utilizei no Duche e depois o spray cítrico. E depois utilizei um perfume floral. Estão a ver? E achei que ficou muito bom. Apesar de depois o do Body Shop não se vai notar. O de laranja, não é? O de Clementina, aquele que vos mostrei. Não se vai notar, não vai interferir com este. Mas gostei da combinação um bocadinho cítrico da Clementina. E este que é assim, a talcado floral. Portanto, muito bom aqui o Anique Gotal. Eu gosto muito dos perfumes Anique Gotal. Quero ver se compra até mais. Eles mudaram agora um bocadinho as embalagens. Portanto, quero comprar agora nas novas embalagens. Depois, tenho aqui para vos mostrar também uns que usei esta semana. Já tem vídeo no canal sobre eles. Experimentei os perfumes da Similar Parfum. E adorei. São perfumes, já tem vídeo no canal. Portanto, eu não me vou alongar muito. Mas são perfumes que têm estes três que experimentei. E as quatro amostrinhas que também tive a oportunidade aqui de experimentar. São perfumes que eu achei que tinham uma boa fixação. Eu gosto de perfumes com boa fixação. E aqui foi uma coisa que eu notei desta marca, na Similar Parfum. E também que os perfumes têm boa fixação. Experimentei o Diptyque Filozicus. Por isso é que utilizei ali o do Body Shop. Achei que pus em conjunto o Body Shop Italian Summer Fig. Com o Diptyque similar ao Diptyque Filozicus. Portanto, gostei bastante dele. É um perfume, assim, com muito verde. Portanto, eu acho que vão adorar este perfume. Depois, usei também, da Similar Parfum, o Guerlain Sansara. Um perfume que é, assim, com muitas... Uma parte floral intensa. Tem íris. Portanto, novamente também um perfume que tem um pequazinho de atalcado. Portanto, é uma bomba este perfume. Digo-vos mesmo. Se gostam deste género de perfumes, podem experimentar à vontade este similar ao Sansara. Porque ele é realmente forte. Não se pode pôr até muita quantidade. E experimentei também o TF16, da Similar Parfum. Que é similar ao Vanille Fatale, do Tom Ford. Também adorei. Muito especial. Uma baunilha aqui muito diferente também. Muito aromático. Adorei. Também tem boa fixação. Talvez um bocadinho menos que estes dois. Mas, uma boa fixação na mesma, na minha pele. E também experimentei, portanto, as amostrinhas que vos mostrei também no vídeo. Portanto, o similar ao Estelauder Beautiful. O similar ao Blossom Love da Amoage. O similar ao Nazomato Black Afegano. E o similar ao Nectarine Blossom. E o similar ao Nectarine Blossom da Jo Malone. E digo-vos, este Nectarine Blossom, de todas as amostras, este foi o meu número 1. Vou mandar vir até o perfume agora, na próxima vez. Este vai ser um dos escolhidos. E adorei também este, que é o Nazomato Black Afegano. Os outros também gostei, obviamente, este aqui, o Blossom Love. É assim, uma delicadeza. É um perfume floral muito elegante. Portanto, ficaram todos aprovados. Ok? E pronto, foram estes, então, os cheirinhos desta semana. Aqui, com estas novidades. Espero que tenham gostado de ver aqui a minha seleção de perfuminhos. Encontramos-nos, então, amanhã. Tenham um excelente domingo. Ok? Divirtam-se, descansem. É o que é preciso. Portanto, beijos grandes a todos. E até amanhã. E até amanhã.